Mano, eu tô tendo uns problema pessoal aí, por isso que eu tô muito quieto esses g... E o pior é que tipo, isso aí não... Eu sempre fui desbocado, eu sempre falei que que é o problema, porra, vocês sabem que eu tenho hemorroida Vocês sabem um monte de problema aí que eu tenho, mas esse infelizmente, eu não posso contar Não posso, porque tá no lugar... Então o pessoal aí que tá me acompanhando aí, eu peço desculpas pelo vacilo, pelo tanto de... Mano, pelo vacilo e pelo sumiço, porque... Bom, desculpa aí galera, mas eu não posso contar, né? Meu Deus do céu... Cadê ele? Nossa! Tusk! Nossa gente! Tusk! Eu tava tendo um calçado... Gente, eu já fiz isso uma vez, então... Eu tô querendo que vocês vão lá no meu Twitter e falarem o Ano... Para de preguiça e vai fazer as tuas coisas, vai! Tchau! 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 Obrigado.